UPA da Caxangá passa por dedetização e volta a funcionar depois daquela infestação de carrapatos. O caso da idosa que foi atendida na UPA com os carrapatos pelo corpo está sendo investigado pela delegacia, pela polícia civil. Essa senhora apresentava ainda vários ferimentos pelo corpo que podem ser sinais de maus tratos. Não sei qual é a dúvida nisso ainda. Veja aqui. A UPA da Caxangá foi reaberta pouco antes das 7 horas da manhã. Na porta principal estavam fixados cartazes de boas-vindas aos pacientes. Aqui uma média de 500 pessoas são atendidas por dia. Ainda bem que eu estava funcionando. Senão a senhora ia ter que ir para onde? Eu ia ter que ir para UPA da Embiribeira, voltar para lá, ficar procurando. Já a Cristiane trouxe a filha que passou a noite com febre. Vem de Camaragi para cá. Foi porque o CEMEC está sem medicação. Não está funcionando porque não tem medo que está faltando algumas coisas para medicar. Aí eu peguei e vim logo para cá porque eu vi que estava aberto. E aí está tudo normal? Tudo normal. Melhor do que antes. A UPA estava interditada desde a noite da última quarta-feira. A interdição foi feita porque uma paciente idosa estava com infestação de carrapatos. Por causa do risco de passar para outras pessoas, a idosa foi encaminhada para atendimento especializada. O estado de saúde dela é considerado estável. E outros 26 pacientes que estavam aqui também foram transferidos. A desocupação do prédio foi necessária para que fosse feita uma dedetização. Toda a higienização foi feita. Não há risco. A segurança é total. E nós estamos funcionando sem restrição nenhuma. Todo o prédio foi lavado. Do teto ao piso, às paredes, tudo foi lavado. E agora a gente continua, segue. Daqui a dez dias vamos ter um monitoramento da Apervisa, juntamente com a empresa de dedetização, só para controle de que está tudo realmente normal. A idosa que deu entrada na UPA da Caxangá com infestação de carrapatos, também apresentava ferimentos pelo corpo, que podem ser sinais de maus tratos. Por isso, o caso foi encaminhado aqui para a delegacia do idoso e está sendo investigado pelo delegado Germano Cunha. Um inquérito já foi instaurado. Policiais civis fizeram diligências na UPA da Caxangá e no Hospital das Clínicas, para onde a paciente foi encaminhada. Outras informações sobre o caso estão sendo mantidas em sigilo. Acho que não resta dúvida que essa senhora não era bem tratada. Para chegar no hospital numa condição dessa, vale ressaltar aqui o cuidado e a atenção também que a administração da UPA teve, principalmente com essa senhora, e com a estrutura do funcionamento aí da unidade de saúde. Os outros pacientes, os profissionais também, e a comunicação que foi feita aos órgãos de apuração da possibilidade, como está sendo chamada, de maus tratos a essa idosa. Que para mim, eu reforço, não resta dúvida que bem tratada ela não era. Então, vamos lá.